Música Rafa, em Fopo, se vai membro do Conselho de Imprensa, quinta-feira, semana-anãe, e a Parlamento Nacional, Presidente do Parlamento Nacional, Maria Fernanda Lai, se vai membro do Conselho de Imprensa, atua, atua, baseia, valei, comunicação social. A Rafa, em Fopo, se vai membro do Conselho de Imprensa, a Rafa, em Fopo, se vai membro do Conselho de Imprensa, em Fopo, se vai membro do Conselho de Imprensa, a Rafa, com esperança, senhora da Tâmaca, representa, completa, na Sira Belé-Halao, Sirene Serviço, Foto e Decisões, Liga, Rafa, Media e Arrailara. Espera, Katar, Rafa, completa, na membro Sirenei, Sirene Belé-Halao, Sirene Serviço, Foto e Decisões, Liga, Rafa, Media e Arrailara. Para que haquere, né, haquere saída uma realidade, dia, non mos at, para que ia balanço entre dia e dia. Labele at, é, mas está saída. Labele dia, é, mas lá dia. Nebe, ia balanço, crítica, mas crítica ou ética. Há fõ em cima, posse Isabel Fernandes, a Tete, foliu importância boa formação jornalista sirene. Desenvolvimento ba recurso humano, tanto externa, tanto interna, nem importante te besmaigau. Desenvolvimento do recurso humano, nebe, maquina, bele, hallo, maca, liu se capacitação. Capacitação, importante liu, bai ha formação, e no mos bai ha, staditor sireselo. Então, além de, além de, hallo, cooperação externa, interna, cari, hallo, cooperação institucional, o órgão de comunicação social sire, hallo, hallo, cooperação, o associação sire. Tamba, o restante mandato, nebe, maquina, hallo, hallo, labele, maio, o plano barbarac, e no fim, ita, labele, realiza. Então, programa, prioridade, da nebe, hallo, 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 hallo. Antes, né, liu, secessão plenária ordinária, e a Lauren Lima, fula em setembro, Parlamento Nacional, Elesi Isabel Fernandes, rovoto a favor, tolunulo recencia, contra zero, no abstenção, nem, rode representa Parlamento Nacional, e aconselho imprensa. Equipo cobertura, GEMEN. ELEGEN. 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 Obrigado.